Ainda Há Idiotas Ainda Há Idiotas A música acabou de começar e penso que já podemos dizer não é um bom poema mas vamos dar uma segunda oportunidade Histórico é a primeira vez que se usa no verso de uma música a palavra localidade que bonito Ainda Há Idiotas em que eu me tive cortejo rindo, contando anedotas criticando o alentejo não deixo de ser feliz quando a ouvido me soa tudo o que essa gente diz isso a mim não me magoa nem todos somos iguais quem tem juízo perdoa Há em todos os locais gente ruda e gente boa deixas falar à vontade a seu gosto e seu desejo em qualquer localidade porque em todo lado porque em todo lado os vejo nem todos somos iguais quem tem juízo perdoa há em todos os locais gente ruda e gente boa criticar o alentejo isso a mim não me magoa porque em todo lado vejo gente ruda e gente boa porque em todo lado vejo gente ruda e gente boa ah pois é se calhar antes fazíamos um pequeno esclarecimento nós temos que explicar nós temos que explicar porque é que nós pegámos na música do Jorge foi porque nós sentimos atingidos pela sua letra nomeadamente aquela parte que diz ainda há idiotas nós achámos que era connosco e por isso é que pegámos nela e eu queria lhe perguntar o seguinte ainda na semana passada o ministro Mário Lino criticou o alentejo e eu queria saber se tem alguma canção aí na manga eu tenho quase a certeza absoluta que quem fez esta letra há muitos anos se por acaso fosse fazer agora a mesma letra de certeza absoluta que fazia uma referência ao Mário Lino já inclui então de certeza porque realmente de zero é que aquilo não é eu até fico chocadíssimo quando aparece eu gosto gosto imenso como é óbvio gosto imenso do alentejo e penso que há aqui bastantes alentejanos aqui à minha frente há um deve haver mais por aí e eu fico tristíssimo quando vejo aquela placa na autoestrada a mostrar o alentejo só castanho com dois chapados acho horrível aquilo tem sol tem céu tem mar tem areia tem essas coisas todas portanto acho que é uma um desenho muito mau tchau Obrigado.